Um cenário então, mais um. A ministra de turismo de Israel veio visitar o Brasil na época da Olimpíada. Ela trouxe dois agentes israelenses com ela. A embaixada me ligou e falou, cara, a gente vai precisar de um suporte teu local e tal. Monta uma equipe aí e dá um suporte no terreno. Aí beleza, chegou a previsão ali de visita, Rocinha. Falei, puta, pô, ministra. Não tem outro lugar pra ir não, compadre. Tem o Cristo, tem Pão de Açúcar, tem Bom Dito. Mirante Dona Marta. É, não, é, Rocinha. Eu, porra, cara, aí fui lá, chamei o guia. Aí o guia, não, pô, fica tranquilo, é só na principal, já tá tudo acordado, não vai sair da principal. Então aí fui falar com a minha equipe. Pô, mas tinha uma galera da equipe lá, cursada, que falou assim, pô, chefe, se a gente brotar ali, não vai reconhecer, mano. E tal, não sei o que. Eu falei, pô, irmão, mas eu não tenho como abrir de lona nessa missão, não. Vamos ter que ir e tal. Aí, porra, beleza, vamos fazer alguma coisa, tá? Já meti um boné pra trás, mochilão, camisa largona de gringo, toda florida, nada a ver e tal. E fui na frente, a gente foi de jipe, né? E chegou no meio do trajeto da principal, parou, desceu. Eu falei, não, 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 ouço, combinado era a principal, irmão, o que tá fazendo? Não, vai ter uma apresentação de capoeira aqui. Eu falei, puta fudeu, era tudo que eu não queria, irmão. Entramos numa ruazinha da saída principal, eu fui na frente, botei a mochila na frente, igual um turistão mesmo, porra. Tinha pistola aqui, granada ali, né? Com leite, filho. Aí, fui fingindo que tava tirando foto, e logo na frente um radinho. Aí o radinho, take a picture, take a picture to me. Eu falei, hein, compadre, o moleque não rasga no inglês, tá, compadre? Eles gostam de se aparecer, né? Eles gostam, irmão, aí eu paro, mas aí é aquela parada, de novo, do treinamento. Eu já, pum, olhei mão, cintura e tal, falei, ó, só tá com radinho, não tem pistola. Aí, olhei pros polícias que estavam comigo, já dei o sinal, as polícias já, meu irmão, tipo, caralho, vambora, chefe. Olhou de moleque. Vambora, chefe. Aquele olhão, olha, vambora. Aí, quando a gente entrou, tinha uma área, um círculo, assim, com uma arquibancada de alvenaria, que eles iam fazer o show de capoeira ali no meio, e a gente sentou aqui. E eu já tinha brifado com os agentes da ministra que determinado sinal era pra sair do local. Não tinha verbalização, não, era sinal. Então, a gente tava sempre em contato. Começou o show da capoeira, tchidim, 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 e eu tô assim, os moleque comigo, né? Todo mundo espalhado, os moleque assim, né? Cismado. É, irmão, caralho, a gente tá no meio do covil, né, compadre? Essa parada não tá maneira, não. A minha sinistra. Aí, os moleque, dois moleque da favela, subiram, sentaram no muro, o show aqui, eles assim pra gente, ó. Aí, o moleque já, é aí, chefe, tá vendo aí? Tão filmando a gente, hein? Aí, falei, não, vai dar nada não, tá tudo bem. Sustenta aí, compadre. Aí, porra, nervoso. Não, nem o wi-fi tava passando. Eu falei, pô, esse show não acaba. Aí, de repente, o cara para o pandeiro e fala, você, vem comigo, pro agente dela. Aí, não, não. Aí, pro outro agente, não, não. Aí, fala pra ela, você, ela, não, não. Aí, vocês aí. Aí, o guia vai e fala, não, aqui é tudo brasileiro, pô, pode chamar. Aí, o cara olhou e falou, chega aí, mané. Aí, falei, não. Aí, ele, pô, vocês trabalham de que lá? Falei, aqui é tudo técnico-administrativo. A gente tá aqui só pra carregar peso mesmo. Meu irmão, nessa hora, um dos dois moleques já desce e sai correndo. Aí, eu falei, fudeu. Fomos plotados. Aí, eu fiz sinal pro maluco da ministra. A gente já levantou e saiu, já saiu todo mundo. Saímos, ganhamos a alta principal e descemos. Quando a gente desceu, passou o porteiro do colégio do meu filho. O cara sempre fala comigo. Eu falo com todo mundo, irmão. O cara olhou pra mim e olhou pro chão. Aí, eu falei, caralho. A parada não tá maneira, não. Deve estar numa área escrota. Acelerei, chegamos lá embaixo. Pô, dei um esculacho no guia. Falei, pô, que tu falou que a gente é brasileiro, rapaz? Tá maluco, pô. Tinha que falar porra nenhuma, não. Fala que todo mundo era... Conclusão. No dia seguinte, o porteiro encontrou comigo e falou, ah, meu chefe, você é maluco. Porra, tu tava dentro da parada. Assim que o senhor passou por mim e desceu, apareceu dois malucos de bico já procurando vocês, mano. Olha que loucura, mano. Porra, foi isso aí. Eu vou te falar, chega a me arrepiar. Eu falei, nossa, era tudo que dá, né? Aí, saímos de lá. Porra, eu comendo o guia no esporro. Eu falo pra ele, porra, meu irmão, você não pode brincar com essas coisas, não. Não falou que era só na principal e tal. Porra, aí liguei pra Brasília. Eu relatei a parada. Os caras ficaram borados pra caralho. Porra, vocês tão maluco, cara? Que é outra realidade, né? Imagina, o incidente. Os caras apareciam com dois fuzils, mano. Mas eu entendo a cabeça da ministra que uma vez, pouco tempo atrás, eu ouvi de um secretário da ONU num evento, a gente tava num evento de segurança pública, um secretário da ONU, né, ele é casado com uma brasileira, tava de férias aqui, aí ele tava na roda, tava com o Pimentel, tava o pessoal rindo e tal, ele fala assim, ah, vocês ficam reclamando que aqui tem tiro, que aqui tem isso, que é aquilo. Você não sabe o que é a paz de sentar aqui no Rio de Janeiro e tomar um café e não ser explodido. Ele falou, você não sabe qual é a paz de você sentar num lugar e tu picar... É uma outra realidade. E tu picar... Caraca, nego, eu entro com uma bolsa gigante. É uma outra realidade. É uma bomba. É. Toma um café rápido, vamos sair. E às vezes você sair do lugar e o lugar, bum. Aqui é só tiro. Ó, só tiro, né? Aqui é só tiro. Aí eu lembrei daquela música que agora tá na moda, era Sente a Paz Nesse Lugar. E dá rajada. Não, 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 não. É a música dele. Sente a Paz. Dá vontade de ficar e voltar pra sempre pra música dele. É, pode crer, pode crer. E aí ele fala isso, né? A sensação de que você não vai... Alguém vai explodir é maravilhosa. Aqui é só tiro. Eu falei, aqui... Ó, isso que você tá falando, aí pra explicar, né? Aí pra falar pra ministra, olha lá. Que é só arma, pô. É, só... Com arma a gente tem. Ninguém vai explodir aqui, arralar que barra. É, essa é a realidade. Por que que eu apoio os caras aqui no terreno, né? Eles me levaram pra lá, eu fiz treinamento lá pra conhecer a realidade do que que é o risco de terrorismo. E aí venho pra cá. E aí o combinado é o seguinte, o que que eles falam? Olha a humildade dos caras também. Os caras são super treinados, os caras são super inteligentes, tem uma inteligência avançada, tá vendo agora o que que tá acontecendo. Os caras desmantelaram toda a cadeia de comando do Hezbollah. Em duas semanas eles conseguiram aniquilar mais líderes do Hezbollah do que os Estados Unidos em 20 anos. Então você vê o tamanho da inteligência avançada. Mas ainda assim, olha o argumento dos caras. Porque eu falei, eu falei, bicho, eu sou só mais um e tal. Ele falou, não, você é nosso, você é judeu, você é nosso, a gente confia. E a outra parada, você tem o olho treinado do terreno, que a gente não tem. É exatamente isso que você falou. O olhar do cara, ele não tá preocupado se você tá com a pistola na cintura. Ele tá preocupado se você tá carregando a mochila. Se o teu colete num dia de calor tá muito grande pra você tá com explosivo e ser um homem bomba. E isso eu aprendi lá. Isso aí foi uma realidade lá. Isso aí que você falou é verdade mesmo. Os caras acabam minimizando porque, pô, o pager explodiu. O walkie talk dos caras explodiu. Então, meu irmão, é outra realidade. Essa parada aí. E o cara chega e fala, só uma 40, pô. 40 tem uma aqui, pô. Só 5, 6. Mas assim, pra tu entender, né, pra gente, pra quem tá em casa entender, a gente tá rindo, brincando. Sim. Porque a gente vive no Rio de Janeiro. Pra gente, é caótico. Mas é a mesma coisa quando a gente sai do Rio de Janeiro e tu vai em outro lugar, o nego fala assim, aqui é perigoso. O que que tem aqui? Pera aí, pô, pera aí. Um 38, um jazzo. Ah, para. Tira essa onda mesmo. O cara vem assaltar de fuzil. O carioca tira essa onda mesmo. Ah, pera aí, irmão. Moro no Rio de Janeiro. Olha aqui, tem cheio de caracu. Ah, para. Ninguém vai botar um fuzil. Ah, então tá tranquilo. Tá seguro. Isso aí, os caras... Eu não vou sair do Rio de Janeiro pra perder na mão. É, tá maluco. Vou passar vergonha, pô. Então tem essa sensação, né? É a mesma coisa quando o carioca sai e por aí vai, né? E às vezes, pra eles, né, o fato de explosão, que é horrível. Eu não saio de casa pra explodir. Com certeza. Tu nem sente, eu acho, né? Pô. Nem sente. Quando viu, já foi, né? Só caiu o prédio. É igual o tiro de sniper, né? Se você ouviu, não era pra você. Se escutou um barulho de tiro, não era pra você, irmão. E aí é nessa questão, né? Não é minimizando, né? Mas é mais pra gente descontrair, né? Esse ponto. Mas, feito isso, resolveu no papel essa ocorrência aí da ministra? Eles aceitaram bem? Eu fiz um grande relatório pros caras e tal. Já tinha feito um avisando que não era contraindicado, por assim dizer. Por exemplo, a situação do Trump. O pessoal criticou muito, né? Pô, mas como é que deixam o Trump fazer um palanque aberto e tal? Cara, com certeza o serviço de inteligência contraindicou. Mas o interesse político do cara sobrepôs. Ele falou, eu vou e não tem quem faça que o cara não vá, porra. Então, a gente tem que se adaptar ali. Mas, depois desse protocolo aí, o pessoal respeitou e entendeu. Porque eu consegui, naquela manha de ir na frente tirando foto, eu consegui registrar as paradas e mandar pra eles. E aí eu mostrei por A mais B. Falei, irmão, aqui, o terreno não era favorável. Vocês estão brincando com coisa séria. E eles não costumam brincar com isso, não. Então, foi respeitado. A partir dali, não teve mais dor de cabeça, não. Pô.